Gente, sinceramente, olha isso aqui, escondidinho de abóbora com inhame e um recheio de couve tofu e mais alporó. Ah, recheio caprichado, bonito, gostoso, sem carne isso aqui, entendeu? Olha esse escondidinho aqui, capricho! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer o almoço honestão de novo aí pra nós, pessoal. E amanhã eu viajo, e aí eu vou ficar duas semanas fora, e aí eu tô com um monte de coisa na geladeira que eu preciso consumir hoje ou preparar pra congelar, sabe assim, pra não deixar perder comida. Tava aqui com abóbora, fiquei, o que eu faço com essa abóbora? E aí eu entrei no canal da Drica Velar, que é um canal que eu adoro, que ela tem um monte de receita vegana maravilhosa. Tem uma série de vídeos que ela faz, que ela faz cinco receitas com o mesmo ingrediente, aí eu peguei o vídeo lá dela da abóbora, e aí ela fez um escondidinho de abóbora. Eu falei, menina, que daí é boa? Vou fazer então um escondidinho de abóbora. Aí que eu tava com a couve já refogada, pronta na geladeira, tem também uns tofuzinhos aqui defumados. Aí eu vou fazer um recheião aí com isso. Também vou fazer uma saladinha pra acompanhar, que também tô precisando usar um alface. E é isso, então venham, vamos começar. Então temos aqui abóbora. Como essa abóbora aqui, ela é orgônica, ó, eu vou fazer a vibe purê rústico, e aí eu vou cortar com a casca e tudo. Ficar ela pra pôr ela pra cozinhar. Será que eu tiro a casca? Ai, gente, decidi que eu vou tirar a casca. Ai, eu não vou mais fazer purê rústico. Sabe o que que é? O que eu pensei aqui? Porque eu acho que não vai ser suficiente pra cobrir a minha forma inteira. Então, eu vou usar uns inhame aqui também, fazer um purê junto com abóbora e inhame. Eu vou tirar a casca. Será que eu faço essa casquinha no forno? Ai, eu vou tirar só a casca. Abóbora picadinha. E agora vou descascar e picar esses inhame também. Olha aí o brotinho do inhame aqui. Precioso. Vocês já viram folha de inhame? O inhame plantado, assim? É uma das folhas mais bonitas que eu já vi. Eu preciso arrumar um vazão pra plantar um inhame decorativo, assim. Porque, gente, inhame é um negócio, né, que, pelo amor de Deus, a folha é bonita. O sabor é saboroso, delicioso. No último vídeo, eu fiz um requeijão de inhame, que eu amo. Sou viciada, faço direto aqui em casa. É saudável pra caramba. Viu? Deixa eu aproveitar esse enquadramento aqui pra falar pra você que eu estou participando de um prêmio. Chama Prêmio de Influenciadores Digital. Eu vou deixar aqui na descrição direitinho. E aí, menina? Eu estou concorrendo. Eu recebi um e-mail falando, assim, Você foi selecionada como uma das seis influenciadoras mais relevantes de gastronomia. Aí eu tomei um susto, assim. Eu fiquei assim, não, esse negócio não deve ser sério, não. Tá doido? Eu, uma das seis mais relevantes de gastronomia. E duas semanas, assim, nem respondeu o e-mail. Aí o povo me insistindo, assim, Oi, você viu o nosso e-mail? E eu, assim, ai, eu acho que esse negócio é meio balela. É isso, né? Tipo, assim, eu faço gastronomia que nem é gastronomia que eu faço, né? O que eu faço é culinária honestona, vulnerabilíssima, panóia, Improvisar com o que a gente tem na geladeira. E aí, tem um ano só que eu faço isso, assim, na internet, né? Só isso, né? Eu já fazia receita antes aqui no canal. Aí, depois que eu fui ver quem que tava concorrendo no prêmio junto comigo, Tem o Jacan. Tem a Raiz da Costa, da Dulce Delight, Rainha da Cocada, sabe? Tem a Receita de Minuto, que tá na internet desde que tudo era mato. Tem a Cris da Receita da Cris, que é gigante aqui no YouTube. Tem a Panela Terapia também. Tem eu, assim, eu nem acho que eu seja, de fato, uma das seis influenciadoras digitais Mais relevante de gastronomia no Brasil. Mas, segundo esse prêmio, eu sou. Então, aceitei. Infeliz, apesar de chocado, apesar de quase que desacreditado. Eu acho, sim, que eu sou relevante, eu acho que é meu conteúdo bom. Eu fiquei meio, tipo, assim, caraca, cara. E é muito louco, né, velho? Eu demorei muito tempo pra aceitar fazer só receita aqui na internet, aqui no YouTube. Apesar de muita gente já me dar essa dica. Tinha gente que falava assim, ou você tira o culinário totalmente do seu canal, ou você faz só a culinária. Porque a internet tem esse negócio de nicho, né? Pra você se tornar relevante. E eu, como boa aquariana, me recusei a escolher alguma coisa. Porque eu gosto de muita coisa. E eu falei, ai, eu quero fazer tudo. Me dá licença. Eu vou falar de aceitação do corpo. Eu vou falar de cabelo. Eu vou falar de culinária. ETs. Eu vou falar de tudo. A internet falou assim pra mim, querida, isso não funciona. E aí eu comecei a perceber, né, que realmente não funciona muito. Isso aqui não deixa de ser meu emprego, né, pessoal? Isso aqui é meu trabalho. E aí aqui no YouTube eu resolvi focar em culinária. Apesar de um pouco contrariada. Começou a dar muito certo. E eu comecei a ficar muito feliz também com esses vídeos. Eu gosto muito de fazer vídeo de receita. Eu fico, vocês podem ver, eu fico muito leve fazendo vídeo de receita. Quando eu fazia vídeo de falando assuntos, geralmente eu fico mais pesada, sabe? Eu fico mais séria, mais bolada, né? Porque eu também, quando eu começo a falar de coisa social, eu começo a ficar bolada. Foi um dia, assim, que eu tava numa crise existencial. Assim, ai, eu não sei o que que eu tô fazendo nessa internet. Porque, ai, beleza, eu faço culinária, mas eu nem me vejo nesse lugar de culinarista. Eu acho que eu sou, sabe? Eu sou uma entusiasta, que gosta de cozinhar, uma amadora, não sei o que. E aí, nesse mesmo dia que eu tava, assim, toda me sentindo muito impostora mesmo, chegou esse e-mail. E eu fiquei assim, eu... E eu tinha pedido, assim, eu fiquei, pô, universo, me dá uma resposta aí. Cara, o que que eu tô fazendo nessa internet? Aí chegou esse e-mail, pessoal. E mesmo assim, não acreditei. Vai ter tanto votação de júri popular, que daí vocês votam aí, me ajudam, me votam. Vou deixar o link aqui na descrição, você tem que fazer um cadastro rápido e votar. Quanto júri técnico. E o prêmio é só um prêmio mesmo, é uma coisa simbólica. É só uma coisa, assim, pra eu ficar assim, sabe? Ai, gente, que da hora. Eu estou um tanto incrédula e um tanto... Menina, será que esse é meu caminho mesmo, sabe? Será que meu caminho é realmente culinária? Ah, louca, eu tô aqui um ano fazendo vídeo de culinária e eu ainda fico me questionando se meu caminho é mesmo culinária. Mas é porque é isso, pessoal. Eu sou uma mulher em crise, graças a Deus. Eu adoro ser uma mulher em crise. Eu estou sempre refletindo muito sobre, ai, o que, ai, o que que significa. E isso faz eu ser essa pessoa aí que eu sou, meia doida. Faz as coisas mais ou menos erradas, mas que também dá muito certo e... E é nóis. Eu vou cozinhar o inhame separado da abóbora, porque a abóbora eu quero cozinhar sem água, pra ela não ficar... Pra não perder o gostinho dela, o sabor dela. Mas o inhame eu acho que ele vai durar muito se eu cozinhar sem água. Minhas panelas estão todas na geladeira sendo utilizadas, eu vou cozinhar aqui o inhame na pipoqueira. Aí, ó, pus um pouquinho de água mesmo, só pra cobrir. E vou deixar aqui em fogo alto e deixar isso aqui cozinhar. E vou deixar tampado aqui. A abóbora eu vou colocar aqui na minha boquinha do fogão preferida. Só vou colocar um pouquinho de azeite e vou colocar ela aqui direto só no azeite. E vou deixar ela cozinhando no próprio líquido que ela tem. Quando ela começa a cozinhar, ela vai amolecendo, ela vai soltando líquido. E ela vai ficando cozidinha no próprio líquido. Vou ficar aqui de olho, dando uma mexidinha, vez ou outra. Deixar no fogo mais baixinho. Ai, eu acho que vou pôr um pouquinho d'água, só pra ela não... Ai, sei lá. Só pra não queimar. Soltar um vaporzinho aqui dessa água também. Vou deixar tampadinha. Tá joia no vídeo, querida? Faz favor, pra mim. Perdeu o botão. Botei mais um pouquinho de água, só pra não pegar no fundo. Mas ele já começou a dar uma desmanchadinha. Eu vou ficar mexendo pra ele ir purezando e não correr o risco de pegar no fundo também. O meu fogo tá médio pra baixo. Gente, se liga. Isso aqui é a pipoqueira, né? Ela tem uns furos. Olha que coisa mais maravilhosa aqui. Olha, dá pra escorrer a água. Eu amei. Aí, menino, muito rapidinho. Cozinhou tudo. Então eu vou colocar aqui numa bacia. Ai, eu nunca sei o nome disso aqui. É bacia, tigela, travessa. Tanto abóbora quanto inhame, que já tá molinho. Aí eu vou purezar isso aqui com a ajuda de um garfinho. E misturando os dois. Afinal das contas, rendeu peram, peram, velho. Aí, ó, ó, quanta bonita isso aqui, gente. Gente, vou deixar uns pedacinhos também, assim pra ficar rústico. Vou temperar isso aqui com um dentinho de alho cru mesmo. Porque depois vai pro forno ainda. Vou ralar pra ele misturar melhor aqui. Vou colocar um pouquinho dessa mistura que eu fiz de miso. Eu peguei, assim, foi uma receita que eu peguei no Gohan Go. Gohan Go é um canal de culinária asiática maravilhoso. Brasileiro o canal, viu, gente? Eu peguei uma receita de lamen, o lamen do Naruto, pra fazer. E aí ele ensina a fazer uma pastinha com miso. E aí nessa pastinha tem cebola, alho, cebolinha. E gengibre refogadinho. Depois mistura tudo com miso. E aí vira essa pastinha. É a base pra fazer lamen. Mas eu vou usar aqui um pouquinho dessa pastinha. Que ela tá bem gostosa, bem saborosa. Aqui também. Vou misturar. Porque o miso já é salgado. Aí eu vou misturar pra pôr sal aos poucos depois. Ai, que lindo que tá ficando isso aqui, ó. Então eu vou dar uma pitadona boa de sal. Vou colocar um molhinho de pimenta. Assim, eu nem tenho pimenta do reino na minha casa, né? Porque nem me faz muito bem. Se você tiver só pimenta em pó aí, eu acho bom dar uma, não sei, dar uma tostadinha nela no fogo pra soltar o sabor. Aí como tá assim, eu vou pôr o molho mesmo. Ai, gente, isso aqui, olha o creme. Vamos ver como é que tá, o sabor. Que delícia que tá isso aqui. Eu vou fazer o recheio. E aí pra fazer o recheio, eu já tava com os negócios prontos na geladeira. Então eu vou aproveitar. Temos aqui couve. Couve já prontinha, ó. Já refogadinha. Vou usar tudo, porque eu preciso usar. Porque provavelmente eu vou fazer escondidinho. Vou congelar uma parte dele. E temos aqui também tofu. Um tofu defumadinho gostoso, que eu vou picar picadinho. Três alho poró, que eu preciso usar. Não sei o que eu faço com esses três alho poró. Não vou consumir três alho poró até amanhã. Será que eu vou congelar, alho poró? Eu sei que eu vou pôr um aqui no recheio também. Vou fazer o recheio com o cacô, com o tofu, alho poró. Daí eu vou fazer o creminho, por exemplo, pra fazer o escondidinho. E por cima eu vou botar umas rodelinhas de alho poró assim, ó. Pra decorar e vai pro forno. Aí provavelmente ela vai tostar, vai ficar gostoso. Ah, não sei isso. Aí com o recheio improvisadex dela, eu vou picar um alho poró. Inteirão. Meio grosseiro. Gente, eu tô atrasadíssima. Porque, menina, eu comecei a fazer autoescola. E a minha autoescola é de tarde. E eu ainda não me acertei no horário de gravar os vídeos antes da autoescola. E aí agora eu tô tentando fazer um negócio correndo aqui. Na véspera de completar 30 anos, eu completo 30 anos em janeiro. Eis que finalmente decidi tirar a minha carteira de motorista. Porque, ó, picada grosseira. O tofu, pra ser mais agilizado, eu ia picar, mas decidi ralar aqui no ralo grosso. Pra ser mais rápido e, sei lá, acho que faz sentido. Ó, que maravilha, que rusticidade. A faca tá aqui do lado, né? Não custa. Ah, ele fica tipo um franguinho também. E a couve, eu só vou dar uma repicada nela. Só porque ela tá aquela compridona. Só pra não ficar uns macarrão de couve no meio da escondidinha. Mas essa aqui já tá refogadinha com bastante alho, inclusive. Ó as ideias do recheio dela, gente. Olha, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve, menina. Que coisa gostosa aqui. Olha que coisa gostosa. Aí, ó, vou colocar aqui tudo numa frigideira. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Meu fio é caprichado, vocês podem reparar. Fogo alto pra elas. E já vou antes dar a panela. Nem esquentou, já vou jogar logo o alho poró e o tofu junto. Nossa, pessoal, tô achando que hoje eu vou ter que dar aquele miguezão no EAD, hein? No ensino à distância. Acho que eu vou ter que ligar o computador enquanto eu gravo o vídeo e cozinho. Ficar ouvindo a aula da Oscar. Tô em cima da hora, em cima da hora. E o negócio ainda vai pro forno. Pelo amor de Deus, Luiz. Nossa Senhora, me enrolei. Hoje eu me enrolei. Esses dias eu tava brisando. Sempre, né? Eu sempre tô brisando. Mas esses dias eu tava brisando sobre essa coisa do meu... Do lugar que eu ocupo e que eu gosto de ocupar no mundo. Hoje eu tô reflexiva na Ego Trip, pessoal. Olha, o negócio do papo do autoconhecimento. Meu serviço pro mundo, sabe assim? Aí eu cheguei na conclusão que o lugar que eu ocupo e gosto de ocupar no mundo é o lugar do atrito. É o lugar de gerar atrito. Tem uma frase numa música do Francisco Alombre, assim, que eu amo. Que fala, assim, que o parafuso solto descompõe a máquina. A máquina sendo o sistema. Não acho que o sistema vai quebrar. Eu não acredito muito nisso. Mas eu acredito. Agora eu vou mandar a brisa a brisa, hein, pessoal? Vocês imaginam o sistema. Você tem uma máquina complexa de engrenagens. É tudo metafórico aqui, tá, pessoal? Mas engrenagens, assim, complexas. E as coisas funcionam de certa forma. E aí tem pessoas que tem uns parafusos meio soltos. E eu sou a delas. Que geram atrito no serviço que eu ofereço. Eu ofereço desconforto quentinho. Então eu ofereço um pouquinho de atrito pro mundo, sabe? Um dos serviços que eu ofereço é atrito. E aí se um monte de gente em rede, né? E eu trabalho na rede, trabalho na internet. Então se em rede várias pessoas atritam pontos específicos. Chega uma hora que esse trecho, esse pedaço da máquina, ele quebra. E aí a máquina tem que se reinventar. Porque a máquina sempre se reinventa. Pra seguir funcionando ali sistematicamente. E aí eu fiquei me brisando nessa ideia de que eu sou uma dessas pessoas geradoras de atrito. Eu já fiz isso com a questão do corpo, da aceitação corporal. E aí chegou uma hora que eu tava tudo certo aí com o meu corpo. Aí eu resolvi ir pro próximo assunto. E aí eu cheguei nesse lugar da culinária. Que, enfim, né? Toda uma brisa que ela também fala de corpo. Ela também fala de autocuidado. Não acho que eu gero tanto atrito com culinária, não. Só se eu sou uma pessoa não vegana que faz a maioria das receitas veganas. Isso é um pouco atrito. Mas não é tanto atrito. Eu acho que eu gero atrito mais na minha forma de ser. Na minha forma de lidar com as coisas. E é isso. Cheguei nessa conclusão. Uma coisa que eu adoro sobre conclusões. Eu amo falar as coisas pra daqui a pouquinho tempo me contradizer. Mas é isso. O desconhecimento é sobre isso. É sobre chegar numa certeza e depois quebrar elas. E essa foi a Ego Trip do vídeo de hoje. Obrigada por ouvir. Olha como esse tofu defumadinho, ralado, fica parecendo frango. Então pra homenagear, eu vou colocar um pouquinho de curry. Gara maçala, na verdade, né? Quase curry. Um pouquinho aqui. Sal. Tá meio ressecado isso aqui. Mas eu tô evitando colocar uma aguinha. Porque eu ainda vou cobrir com um purê que tá bem molhadão, né? Então eu vou deixar ele ficar nessa texturinha mesmo, né? Que ressecada mesmo. Olha o cheirinho. Acho que tá gostoso. Ai, pessoal, já tô aqui. Vou jogar um gole de cachaça que é pra gourmetizar isso aqui. Eu sempre acho que jogar um gole de álcool na comida é muito gourmet. É bom que já dá uma deglaçadinha aqui no fundo. Outro termo gourmet que eu gosto de usar, que é tirar o sujeirinho do fundo e reincorporar no molho. Mas, ó, já tá bonito isso aqui, tá bom? Vou colocar a couve. Cata esse recheio. E a couve, ela já tava com bastante alho. Então mistura com alho poró. Isso aqui deve tá assim, ó. Pelo amor de Deus. Ai, tá bom. Isso aqui vai pro porno, tá bom. Aí, ó, vou pra montagem. Vap de bul. Vou jogar esse recheião de verdura. Você pode chamar isso aqui de escondidinho de verdura. Olha. Nossa, rendeu o recheio? Que maravilha. Aí vou colocar as bolotas do purê de abóbora com inhame. Tá o puro sabor isso aqui também. Acabei de dar mais uma dedadinha aqui. Ah, lá no papo da máquina. Quando a máquina quebra, ela é obrigada a achar alguma nova forma de operar aquele pedaço ali que quebrou. Tipo assim, agora as mulheres não vão mais engolir goela baixo, pelo menos não todas, o papo do padrão de beleza. Aí o que que o sistema faz? Ele precisa ali se refazer ali. Nesse novo formato, pode ser que seja melhor que o último formato. Pode ser que não. Pode ser que seja um treco mais empacotado ainda. E mais superficial ainda. Mas eu acho que não. Nesse caso não. A coisa quando você é obrigada a reconfigurar, reconfigura pra melhor. Coisa da evolução. Pá, não sei. Mas enfim, eu fico tendo essas brisas, entendeu? Olha como tá bonito isso aqui, ó. Será que eu coloco o óleo poró? Vou colocar rapidão, rapidão aqui. Ó pessoal, por muito pouco que isso aqui não foi vegano, hein. Que eu vou ralar um queijo aqui, que eu tô com queijo meia cura na minha geladeira. E eu vou usar pra não correr o risco de perder esse queijo aqui. Mas assim, se você quiser fazer vegano, ao invés de pôr queijo, bota, sei lá, um amendoim triturado. Um, sei lá, bota um bagulho aí, uma levedura nutricional, que nem acabou também. E eu vou dar uma caprichada escrota, viu? Assim, pra ficar no grau, mami, isso aqui. E aí, como se ela não tivesse atrasada, eu vou colocar as rodelinhas de óleo poró pra decorar. Ai, que capricho! Agora eu vou colocar esse aqui no forno. Oh, yes! Menina, foi a conta que bateu o despertador. Eu pus no forno, bateu o despertador, faltando 5 minutos pra minha aula da autoescola começar. Eu vou montar o computador aqui na cozinha. E eu não vou perder essa aula, não. Porque depois é 30 reais pra remarcar. A hora de abrir hoje, tá bom? Vê que eu vou ajudar uns truques. Vou pegar a presença da pessoa. Quem tiver me ouvindo, me dá um ok. Eu abri, já falei um oba, boa tarde. Tô aqui cozinhando. Mas tô aqui na aula. Tem que prestar atenção na aula. Porque quando você presta atenção na aula, você precisa estudar muito menos. Então é muito melhor. Vai por mim. Prestar atenção é bom. Gente, olha o primor que está isso aqui. Não, sério. Vota em mim lá no prêmio de gastronomia, viu? Não, merece sim estar lá, gente. Olha isso. Não, sério. Eu vou até dar aquela caprichada. Aprimorar um pouquinho mais. Dando um fiozinho de óleo de gergelim. Pra dar aquele brilho. E também dar aquele saborzinho de óleo de gergelim. Pelo amor de Deus. Gente, sinceramente, olha isso aqui. Escondidinho. De abóbora com inhame. E um recheio de couve tofu. E mais alho poró. Ah, recheio caprichado, bonito, gostoso. Sem carne isso aqui, entendeu? Olha esses alhos poró, o capricho. Chega a tá crocante. Chega a tá crocante. Meu Deus. Vamos ver se o primeiro sai bonito aí. Pelo amor de Deus. Nossa, que coisa linda. Agora eu vou colocar aqui uma saladinha de alface. Que eu temperei com limão, azeite. Um pouquinho de queijo ralado. Quero que fique bem bonitinho, gente. Depois eu como mais, entendeu? Eu vou fazer um prato bonitinho agora. Eu vou comer uns três pedaços disso aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem. Vou colocar gergelim. Que eu tô meio viciada, gente. Que eu ganhei um quilo de gergelim de uma amiga minha. E como se não bastasse, pepita de girassol. Ideal seria ter dado uma passadinha na frigideira. Na pepita, no gergelim. Mas hoje não rolou o tempo. Olha isso, gente. Escondidinho. Olha esse escondidinho. Que capricho. Vamos ver como é que tá? De dentro. Nossa. E agora provar pra falar que tá bom, né? Não. Olha isso, gente. Mano, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá muito gostoso. Ficou muito, muito gostoso. Gente, mistura de sabores que rolou aqui. O que que é isso? Tá perfeito. Tá perfeito. Nossa, gente, ó. Sinceramente, votem em mim lá no prêmio de influenciador de tal relâmpago de gastronomia. Porque depois disso aqui, ó. Tô merecendo, viu, gente? Merecedora. Olha isso. Hum. Que sabor. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Olha, faz aí na sua casa com o que você tiver aí. Um escondidinho bem gostoso em cima e temperadinho. Você merece, viu? Assim, ó. Gostou demais. Um beijo, querida.